Eu vou sair da política, mas vou falar de um tema que também é político. Você e Marcio Smelling, que é um capitão do humor na Globo e que teve o contrato recentemente interrompido, vocês têm várias parcerias na conta, como o próprio Tanoar. Agora, o tema não tem muita graça, mas ele foi acusado por várias mulheres que trabalharam com ele de assédio. Um, você que era tão próximo, sabia? E dois, você vai testemunhar no caso, se for convocado? Olha, eu não sabia, não sabia e se alguém me convocar algum dia para qualquer tipo de esclarecimento, claro que sim, eu não tenho nada a esconder, nem nada disso e assim, eu sou um cara muito distante das relações empresariais, muito distante das decisões executivas, eu nunca ocupei um cargo executivo e nunca quis uma vida executiva, como o Marcio estava tocando a atividade dele muito baseada em uma vida executiva, além da vida de ator. Então, eu não estive, eu estive muito com ele em cena nos últimos anos, mas não estive muito presencialmente junto. Então, isso é um assunto que é para ser resolvido não por um ator, eu não tenho esse poder de justiça ou de instituição, de tomar uma decisão tão importante e tão delicada também. Então, eu sinto que se eu falar qualquer coisa, emitir qualquer coisa, eu vou ser leviando, porque não é uma questão, digo, de opinião ou de gosto, é uma questão, eu acho, mais séria. Só para entender, você falou que não sabia, nunca nenhuma mulher, você nunca sabe que uma mulher foi, diz que foi assediada por ele. Isso você não sabia? Porque uma delas, inclusive, seria a sua ex-mulher, Dani Calabresa. Não, eu não sabia. Se eu realmente soubesse de alguma coisa, eu certamente teria me envolvido e me engajado em alguma situação. Mas eu, de novo, acho que esse é um assunto muito, não é um assunto que parte de uma questão de opinião ou de ponto de vista. E eu acho que se a gente quer tratar as coisas com seriedade mesmo, essas coisas têm que ser resolvidas de verdade por instâncias superiores, institucionalmente e não através da minha opinião, entendeu? Porque eu acho que a minha opinião é reduzir uma questão muito séria a uma palavra minha. E eu não posso fazer isso em respeito às pessoas que podem estar envolvidas.